A maré ainda está alta, mas você consegue ver a cobra ali embaixo? Na verdade não é uma cobra com peixe, olha. A maré ainda está alta, mas você consegue ver a mutuca ali? Olha ela. Está aí, embaixo desse matinho. Branca e marrom. Parece uma cobra, não parece? Deixa eu fazer sombra, ver se fica melhor. Está vendo o rabo dela aqui e ali a cabeça? Deixa eu fazer o cabelo lá. Olha na câmera, está se enfiando, fazendo um buraco. Olha lá. Vendo, ela coloca a cabeça e vai se mexendo e faz o buraco dela. Está tentando. Essa aqui tem muita pedra, não sei se ela vai conseguir. Vamos ver, agora já está dando para ver melhor. Acho que ela desistiu, só espero que ela não venha para o meu lado. Vou trocar de lado para ela ir para o lado de lá, né? É que eu não gosto muito dela vir para o meu lado, não. Muito linda, né? Ela vai nadando, olha lá, vai embora. Está procurando outro lugar para ficar. Se essa bicha virar para o meu lado, eu morro. Sou corajosa até a página 2, só não vira para o meu lado. Olha. Olha, ela se rasteja rapidinho. E se ela vai para um lugar que tem menos água para ver melhor. Agora ela vai se enfiar nas pernas.